Na Picanha do Zé, você desfruta de uma experiência única. Os mais deliciosos pratos da cozinha nacional e internacional. Em um ambiente agradável para os clientes mais exigentes. E aquele chope super gelado. Picanha do Zé. Há mais de 10 anos servindo bem para servir sempre. Em Macaé, com dois restaurantes, em frente à Praia dos Cavaleiros. Esperamos você! Música Do casual ao social, Atilato Estilo Homem. As melhores marcas com preços irresistíveis. Em até 12 vezes sem juros nos cartões. Atilato Estilo Homem. A sua loja de roupas e calçados masculinos. Você bem vestido em Macaé e Rio das Ostras. Música 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 Bom, Macaé em Foco. Hoje fiz uma pequena pausa nas minhas férias para acompanhar a situação taxista, Uber, Uber, taxista. Presidente do sindicato, presidente do sindicato dos taxistas. De antemão eu falo que é meu amigo João. Mas hoje está o presidente do sindicato dos taxistas aqui. João, eu queria que você explicasse para a gente o que está acontecendo. Você na condição de presidente, não só de taxista, enfim, de cidadão, de usuário do serviço. Mas o presidente do sindicato, uma palavra sua sobre o que ocorre hoje. O Uber começou a funcionar em Macaé. O Uber é uma realidade. E o que você pode falar disso? Como o sindicato do taxista está trabalhando essa questão? É. Primeiramente, bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes aí. Olha só, Pedro. É uma concorrência que é desleal. Nós estamos, entramos com vários pedidos, protocolamos junto ao prefeito, fizemos várias coisas. Só que o Uber é uma realidade, uma realidade de Macaé. Mas o taxista, ele está sendo muito prejudicado. O taxista, ele paga seus encargos sociais, paga todos os seus, ele faz os seus deveres. Os carros, está aí os carros novos, as novas, as frotas são novas. Então, isso tudo tem gastos. Tem gastos. Hoje, veio o Uber. Ah, o Uber. O Uber é o quê? Simplesmente uma plataforma, um aplicativo. E o pessoal vai lá, se cadastra, se cadastra e vai trabalhar. Aí você não tem, o taxista vai lá, tira seu antecedente criminal. O taxista, ele é fiscalizado. Aí vem o Uber, chega aqui com o aplicativo, cadastra um montão de carros, que ninguém sabe que são placas de outros lugares, de outros municípios. Chega aqui, está fazendo o serviço, um serviço que não sei se é de táxi, os usuários não passam por vistoria, não passam por nada, fiscalização nenhuma. E estão aí, estão atuando, tirando o ganha-pão do taxista. Eu, João, como presidente do sindicato, eu acho isso uma injustiça. Uma injustiça. Nós já conversamos com os vereadores, estamos tendo o apoio dos vereadores para ajudar a gente nessa causa. O que acontece? É uma realidade? É. Então, é o seguinte, vamos fazer um negócio. Vamos pedir para eles se legalizarem. Para chegar aqui, ilegal, e começar a fazer bagunça na nossa cidade, eu sou o primeiro a ir contra. Então, vem cá, vamos sentar, vamos legalizar. Direitos são iguais. O taxista, ele não paga? Não paga? Ah, a mobilidade urbana tem que pagar isso aqui? Tem que pagar taxa de fiscalização? Fiscalização, positivo, paga. Então, tem que fiscalizar o Uber também. Eles têm que pagar. João, vou até te falar uma outra coisa. Eu estive conversando com algumas pessoas, até foi ontem, anteontem, pelas redes sociais, depois pessoalmente com algumas pessoas na rua, e observei as pessoas um pouco receosas com o Uber por essa questão, por não existir essa fiscalização e essa bola ter sido levantada aqui na cidade. Mas também, algumas pessoas também esclarecidas, conversando, também chegaram ao denominador comum, que como você aqui falou, se pagar imposto, gerar emprego, fizer tudo isso, eu acho que a concorrência sempre é sadia. Mas a partir do momento que tenha os mesmos princípios que o táxi e a mesma fiscalização, certo? Positivo, tá certo, Pedro. Agora, é injusto chegar aqui, não pagar nada, chegar aqui, se instalar em Macaé. O poder público tá aí, tem que tomar uma providência, tem que chegar e ver o que que tá acontecendo. Todo mundo já sabe que é uma realidade em Macaé, tá? É uma realidade, o Uber tá aí. Agora, nós temos que tomar providência. Quer vir trabalhar? Se legaliza. Se legaliza. Eu quero ver eles legalizados, com o preço que eles estão lá embaixo, se eles vão aguentar ficar em Macaé. Então, que tirem a taxa do taxista. Não, isso aí. Foi o que o advogado, depois, ele vai passar isso pra você. Ele vai falar isso tudo, que o que nós entramos aqui é pedindo isso, tá? Mas, eu acho que é o seguinte, é uma concorrência desleal. Desleal. Eu acho que o prefeito tem que analisar isso, os vereadores têm que vir, porque a população elegeu os vereadores, elegeu o prefeito. Então, a população não pode ser prejudicada. Ah, tá. Ah, vamos parar, vamos fazer uma passeata. Isso não vai levar a nada. Por quê? Vai prejudicar os trabalhadores. Às vezes, a pessoa tá vindo do serviço. Então, a gente tá vendo hoje, a empresa de transporte de ônibus, a CIT parou. Já prejudicou todo mundo. Aí, se parar o táxi, prejudica mais ainda. Aí, fica uma bagunça maior. A gente vai viver um colapso de transporte, por quê? Por vaidade? É isso aí. Então, eu cheguei pro taxista e falei assim, Não vamos fazer nada disso. Vamos agir juridicamente. Sentamos com o nosso advogado, o advogado do nosso sindicato, e estamos agindo. Entendeu? Por quê? Baderna não vai levar a nada. Eles querem que o taxista vai lá, quebra carro, quer fazer baderna. Os taxistas estão provocando isso. Mas eu tô segurando o pessoal. Pessoal, não vamos pra esse lado. Vamos juridicamente. Vamos acionar o prefeito, os vereadores que têm que tomar a posição deles, os prefeitos têm que tomar a posição deles pra poder organizar a cidade. Porque se deixar, vai virar um caos. A cidade vai ficar desorganizada. Porque tem muitas, muitas coisas aqui, transporte, que não tá legalizado. Tem que ver isso tudo. Porque o taxista, ele paga. Ele contribui o seu encargo social. Tá aqui, é cobrado. É cobrado. Se ele não cobrar, se o taxista não pagar, ele é fiscalizado. É o carro apreendido. Entendeu? Ele fica sem trabalhar. O taxista tem que ir lá e tirar seu antecedente criminal. Entendeu? E paga também. Entendeu? Então, as coisas são tudo pagas. Agora, é tão fácil chegar aqui em Macaé, botar um aplicativo, você sabe que o sindicato tem um aplicativo também. Entendeu? Agora, chegar aqui, cadastro um montão de carros, vira uma bagunça, vira uma bagunça. Aqui tá uma bagunça. Os caras já estão parando até, estão parando até no ponto de táxi. Eu acho isso uma falta de respeito com o trabalhador que contribui com o seu encargo. Quem faz as regras não é o taxista, é o município que faz as regras. Então, você tem que obedecer ao espaço de cada um para plantear o seu próprio espaço. João, eu vou fazer uma palavra, vou agradecer a você enquanto presidente do sindicato, enquanto amigo, enquanto esclarecendo aqui para o público, mas eu vou agora partir para a parte técnica, conversar com o advogado, o Tom Marcos, aqui, o Marcos Wilson, eu vou conversar com ele, para realmente ele explicar o que já está sendo feito, o que já foi feito e qual é o próximo passo também, se ele puder falar. Bom, continuando agora, o doutor Marcos Wilson, um prazer estar aqui com o senhor, ser bem recebido aqui no seu escritório. João requisitou entrevista para falar um pouco dessa questão da Uber aqui em Macaé. Uma questão que é nacional, tá, para tudo quanto é lugar, mas a gente tem que dimensionar aqui para o nosso município, para a nossa capital nacional do petróleo. E o que o senhor pode falar, o que está sendo feito, quais são as atitudes, as medidas tomáveis, e cabíveis? Ok, Pedro. Primeiramente, boa tarde a você, boa tarde a sua equipe. Agradecer a Macaé em Foco, que veicula no Canal 20, né? Agradecer a você por essa oportunidade. E respondendo a sua pergunta, no que diz respeito à questão hoje, que se trava em Macaé, CITAM, Sindicato dos Taxistas, de um lado, do outro lado, o sistema de aplicativo Uber e outros similares, que, a partir precisamente dessa semana, entraram em Macaé, vou dizer para você o seguinte, que o sindicato tomou a seguinte postura jurídica, ao invés de ir ao judiciário para impedir, tentar impedir, que a Uber exercesse essa atividade do transporte coletivo individual em Macaé, ela optou por um caminho jurídico que é o mais correto. Por quê? Já tem diversas decisões no país, porque a Uber já está aí, em vários municípios, tentando entrar, e nós temos percebido que, ora se dá uma liminal, o Poder Judiciário, quando é dali uma semana, 15 dias, essa liminal está revogada. Por quê? Porque vem a defesa da Uber e alega a questão do princípio constitucional, que é a questão da livre iniciativa e concorrência. Verdade. Então, o que o sindicato dos taxistas de Macaé, então, fez? Pela minha orientação jurídica. Ao invés disso, nós, então, entramos com um pedido formal, junto ao Poder Executivo da Prefeitura de Macaé, no dia 27 de novembro, agora, passado, provocando para que o Poder Executivo faça, elabore um projeto de lei em caminho para a Câmara dos Vereadores, para ser aprovado, regulamentando a atividade dos aplicativos Uber, Calabift e Lafti, e outros semelhantes, que vierem, não pode vir outros além da Uber, então, que ele regulamente essa atividade dos aplicativos para o transporte coletivo de taxistas. Por quê? Porque nós estamos defendendo um outro princípio constitucional, qual seja o princípio da isonomia. Buscamos, então, pela via administrativa, provocando esse pedido ao Executivo Municipal, para que regulamente a atividade, então, desses aplicativos, para deixar de igual para igual, tanto a Uber, qualquer um outro aplicativo similar, e o taxista, qual seja a igualdade. regulado por uma lei municipal, sujeito a recolherem tributos, sujeito a ter que credenciar veículos, sujeitos a terem que, todo ano, passar pelo crivo de um cadastramento e pagamento de taxas, inclusive, e método, e assim por diante. Ou, caso, o Executivo Municipal não tome essa atitude de regulamentar a atividade do transporte coletivo individual, táxi, que hoje está sendo disputado em Macaé, de um lado, taxistas sindicalizados pelo CITAM, de um outro lado, a Uber. Ou faz a regulamentação colocando em paridade, de igual para igual, direitos e obrigações iguais, ou subsidiariamente, nesse mesmo pedido, nós já provocamos a desregulamentação da legislação e da atividade de taxista em Macaé. Quer dizer, nós buscamos a questão da paridade, a igualdade. Se não regulamenta, desregulamenta os taxistas. porque é aí que trabalha no mercado da atividade do transporte coletivo individual, a Uber e os taxistas na mesma condição de igualdade. Ou pagando tributos e sujeito ao crivo de toda uma fiscalização e legislação, ou não fazendo isso. Competir em pé de igualdade, né, doutor? Até uma coisa que eu sempre falei, desde que eu conheço o Uber há muito tempo, é uma coisa que, fora do Brasil, eu vejo que funciona, às vezes, eu sempre conheci, vou partir do princípio, sempre conheci como se fosse uma carona remunerada. Posteriormente, eu fui vendo que virou uma profissão. Em outros lugares, você vê, principalmente fora do Brasil, essas atividades assim, as pessoas que estão indo para o mesmo lugar, estão ali perto, um dá um auxílio financeiro ao outro e vai. Agora, aqui não, aqui a pessoa chega a alugar um carro na Localiza, vamos usar como exemplo, e faz daquilo ali uma profissão sem pagar o imposto, sem pagar a taxa, sem pagar as mesmas coisas que o taxista tem, sem sofrer a mesma avaliação, porque o taxista tem que ter o registro de nada consta, tem o exame técnico, tem várias coisas, para poder exercer a profissão. E eu ia te fazer uma outra pergunta, você imagina se daqui a pouco as pessoas resolverem fazer um Uber ônibus? Vai competir com a City? Vai competir com as empresas? Com o transporte. É de qualquer forma. É um serviço constitucionalmente essencial e que requer regulamentação do poder, do poder constituído, quer seja no poder municipal, quando se trata de um transporte local, quer seja do estadual, quando se trata de um transporte inteiristadual. Mas voltando à questão da Uber e os taxistas de Macaé. Veja bem, Pedro, o pedido também, simultaneamente, no mesmo dia, já foi protocolado junto ao Ministério Público Estadual, aqui da Comarca de Macaé. Ontem, no dia de ontem, está certo? Hoje nós estamos na sexta-feira, dia 15, ontem, dia 14, eu liguei para o Ministério Público aqui de Macaé e um advogado aqui do escritório, doutor Fabrício Ribeiro, esteve lá pessoalmente. O processo parece que foi distribuído agora para a promotora Renata, salvo engano, ou Daniela. Ontem, no dia de ontem, estava por um período de pesquisas internas, aonde já vai haver o quê? Já tem a promotora designada. Por esses dias, por questão de horas, se não hoje já não tiver uma posição, nós vamos ter o quê? O Ministério Público se posicionando. Porque nós provocamos o Ministério Público para que ele interfira neste procedimento em que nós, representando o sindicato, o CITAM, provocamos, junto ao Poder Municipal, do Poder Executivo aqui de Macaé, ele interfira de acordo com aquilo que está também constitucionalmente dentro das funções do Ministério Público. E, a respeito desse pedido, já existe uma ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 5337, que está pendente de julgamento no STF, de autoria da Procuradoria Geral da República, na época, o ex-procurador-geral doutor Rodrigo Janot, aonde ele, justamente, provoca isso. Por entender ele que, ainda que, por questão da legislação federal que regula a mobilidade, e aí vem o município, atendendo essa legislação federal e impõe no seu município também a nível de mobilidade e a fiscalização do transporte em si, ele vem e regulamentou, por exemplo, os taxistas. Só que agora nós temos o quê? A URB entrando, faturando, tendo lucro, sem ter que arcar com nenhum custo. Lá nessa ação que está sendo, que está pendente de julgamento no Supremo, repito, de autoria da Procuradoria Geral da República, ele justamente defende esse princípio da isonomia. Ele entende o seguinte, que não é justo e fere o princípio da isonomia em relação aos taxistas quando a URB entra em um determinado município, explora a mesma atividade, sem ter que arcar com os mesmos requisitos obrigacionais, legais e tributos e demais exigências que o município impõe. Então, ele questiona isso e ele diz, ou se regulamenta ou se desregulamenta. Da mesma maneira. Ou organiza ou bagunça. Ou não, ou regulamenta quer dizer, ou cria-se uma lei municipal regulando, regulando e passa a ser lei, portanto, tem que ser cumprido. A URB terá que cumprir de igual para igual ou desregulamenta e deixa os taxistas também na mesma condição de igualdade. Ou seja, também não vou pagar impostos, também não estou submetido a ter um credenciamento específico e ficar de uma certa forma já fisgado, porque quando você é cadastrado a fiscalização tem você na mão. Está certo? Ainda dentro desse raciocínio, também o Ministério Público Federal já tem dado parecer nesse sentido em outros municípios, porque isso já aconteceu lá no Rio Grande do Sul, tentaram impedir a URB, teve um eliminado depois de caçou-se, também em São Paulo e recentemente aqui em Cabo Frio e outra cidade. E ontem, nós ficamos sabendo hoje, notícia quente, de que em Cabo Frio foi impedido a atividade da URB por uma iniciativa dos vereadores na Câmara, certamente que aprovaram lá alguma moção, algum projeto de lei, alguma coisa. Está certo? Fibruco, Nova Fibruco. Está certo? Então, diante disso daí, eu tenho que frisar o quê? Que já há um questionamento via Procuradoria-Geral da República, via determinados setores do Ministério Público Federal, e agora nós provocamos isso a nível do Poder Executivo local, município, e ao mesmo tempo, copilamos esse procedimento que nós provocamos junto à Prefeitura ao Ministério Público, pedindo que o Ministério Público, segundo as suas prerrogativas funcionais, possa se posicionar e interferir também na questão do serviço URB aqui em Macaé. Feito esse esclarecimento, eu quero acrescentar para o seu público, para o seu público que vai assistir, que está assistindo a essa matéria, e dizer o seguinte, nós estamos aguardando um pronunciamento do Poder Executivo aqui de Macaé, existe um prazo, porque na própria inicial nossa, na nossa própria petição, já fixamos em caráter de urgência um prazo de 10 dias para que você tenha uma resposta, e não tendo, eu vou ter uma coisa, duas coisas eu vou ter, tendo uma manifestação do Poder Executivo aqui de Macaé, por exemplo, negativo ou positivo, deferindo ou indeferindo, dizendo, olha, concordo com o seu pedido, estou fazendo, eu, Executivo, estou elaborando um projeto de lei, estou encaminhando para a Câmara Municipal para que os vereadores aprovem ou não, então, isso seria um deferimento, seria uma notícia positiva para o sindicato, que é o requerente. mas se ele disser, eu não vou fazer nada disso, indefiro, também nós teremos uma decisão de natureza administrativa, negativa, com essas decisões, positiva ou negativa, eu tenho o que? Eu tenho um ato com o ator, de uma autoridade administrativa, em seguida, vamos impetrar um mandado de segurança, aí sim, vamos buscar uma liminar, no âmbito judiciário, no âmbito do judicial, mas não para impedir que a UB entre e trabalhe em Macaé, porque isso já tem várias decisões em que se consegue eliminar e depois é caçada, porque existe aí a defesa daqueles que julgam e do Ministério Público quando se manifesta nessas questões, dizendo que, por um lado, a UB está aí questionando que é a questão da livre iniciativa e da concorrência que está lá na Constituição, mas nós vamos ingressar para buscar uma liminar judicialmente, para quê? Para que o judiciário eliminar, se assim for o entendimento do judiciário, claro, nós vamos pedir, não estou dizendo que vai ser deferido, porque quem julga, aí já no poder judiciário, o poder de julgar é do juiz a quem vai ser distribuído a ação mandamental, mas nós esperamos que seja deferida no seguinte sentido, que se suspenda temporariamente as atividades da UB aqui em Macaé até que o poder executivo municipal se posicione e tenha uma posição firme e definitiva. Enquanto ele não tomar uma posição, nós vamos buscar no judiciário a suspensão temporária da atividade UB. Veja bem, suspensão temporária, não é impedir que ela venha a exercer, mas olha, para por enquanto, porque o sindicato tem um legítimo direito aqui em questão, pode-se até se dizer agora nesse momento um direito adquirido, um direito constitucional, real e constitucional, um direito que tem fundamentação legal, representando inúmeros taxistas que, para exercer atividade aqui em Macaé, tiveram que passar pelo crivo de um processo de elicitação, de permissão ou concessão, foi licitado, foi licitada a questão dos taxistas, os taxistas tem hoje aqui em Macaé, a questão deles regulamentada pela lei federal que regulamenta a atividade de taxistas, não só em Macaé como no país a nível nacional, mas ao mesmo tempo eles ganharam uma licitação que lhe deram o direito de exploração para o regime de permissão ou concessão. Ora, então não pode chegar um intruso, no caso a Uber, cair de paraquedas, aqui em Macaé trabalhar com um valor muito ínfimo, muito menor do que se pratica no mercado por não ter custo, por não pagar imposto ou não fazer nada, exercer essa atividade tendo um lucro enquanto que o taxista tem que arcar com todo esse custo. Então, é isso que está sendo colocado tecnicamente e juridicamente. Estamos buscando enquanto representantes na qualidade de advogados, o meu escritório através da minha pessoa, o doutor Marcos Luiz, também o doutor Fabrício e outros advogados que integram o escritório, buscando na defesa do sindicato essas medidas agora na fase administrativa e já posterior e bem em breve, em prazo muito próximo, já provocando o judiciário se caso o município se omitir, não apreciar, não der uma resposta ou dando uma resposta em sendo não favorável ao sindicato aí nós buscamos uma suspensão pela via judicial. Correto, doutor Marcos. Eu vou aproveitar agora e vou passar um pouco do que eu acho, do que eu vejo enquanto usuário, digamos assim, enquanto também fazendo as entrevistas com o João, fazendo a entrevista com o senhor aqui, eu sempre observo muito que a gente sempre precisa ter regras para as coisas. Eu obedeço várias regras para ter a concessão do meu canal de TV, não pode chegar qualquer um e montar uma TV pirata, como a gente vê às vezes rádio pirata, enfim, ou também, não estou falando que a Uber, não estou discutindo se ela é boa ou se ela é ruim. Tudo que vem para somar é bom, mas você não pode prejudicar quem ali já está. Então, realmente, pelo que eu entendi aqui, tanto o João falou, ele deixou bem claro e o senhor também falou, o problema não é que não possa, que não tem que ter nada disso, é que a regra tem que valer para todo mundo, que o espaço está para todos, está, mas para trabalhar dentro de uma regra, se vale para um, que vale para todo mundo. E dentro do princípio da igualdade, que você muito bem colocou agora. Não somos contra que a Uber venha operacionalizar no mercado do Macaé, aqui no município do Macaé. Porém, já existe os taxistas, como eu disse, vou repetir, licitados por um processo legal que respeite uma legislação federal que é a lei, a lei 766 de 93, a lei que regula licitações, complementada com outras legislações, que vem aí o pregão presencial e tudo, tiveram que passar por todo um processo licitatório para serem vencedores dentro de um processo legal do direito de concessão ou da permissão e agora surgem outros trabalhadores do transporte coletivo individual exercendo o mesmo trabalho de taxista, sem ter que passar por todo esse crivo dessa legislação, dessas obrigações, de toda essa luta para conseguir explorar e de repente simplesmente dizer estamos aqui trabalhando, estamos ganhando, tirando, concorrendo com vocês, só que dentro de um princípio de desigualdade. Vocês taxistas têm que obedecer requisitos da legislação municipal que já regula a atividade taxista, todo ano vocês têm que fazer um credenciamento, todo início de ano vocês têm uma taxa, para você ter uma ideia, agora em janeiro, agora em janeiro só uma taxa anual que eles pagam para a prefeitura em torno de mil? Tem que obedecer um padrão de automóvel, tem que obedecer padrão de ano, padrão de pintura, são várias coisas. Exatamente. Doutor, eu vou encerrar esse nosso papo, mas já fico com o compromisso de voltar aqui para acompanhar os desdobramentos, venho junto com o João, presidente do sindicato, ele também estando ausente, porque ele está nas ruas também trabalhando, eu venho aqui também para conversar com o senhor, para a gente ir atualizando as pessoas, porque é tanto o interesse de quem anda de táxi quanto quem anda do Uber para quem anda de transporte de uma forma geral, seja eu, seja o senhor, seja quem nos assiste, que realmente ele não vai olhar na hora se é só o Uber ou se é só o táxi, ele quer que aquilo ali seja decente e preste um bom serviço para o consumidor, para quem está ali, para quem está usando. Vou me despedindo direto para a TV Litoral. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Loja de Roupas e Calçados Masculinos. Você bem vestido em Macaé e Rio das Ostras. Macaé e Calçados Masculinos. Vem cá, Macaé e Calçados. Na Picanha do Zé, você desfruta de uma experiência única, os mais deliciosos pratos da cozinha nacional e internacional, em um ambiente agradável para os clientes mais exigentes e aquele chope super gelado. Picanha do Zé, há mais de 10 anos servindo bem para servir sempre. em Macaé com dois restaurantes, em frente à Praia dos Cavaleiros. Esperamos você!